Senhor, eu clamo a ti hoje como está escrito em Jeremias 33 3, invoca-me, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que não sabes. Eu te convido a entrar em minha vida e a revelar a mim as tuas vontades e planos para mim. Que a tua sabedoria possa encher a minha mente e que a tua luz possa guiar os meus passos. Ajuda-me a entender as coisas que estão escondidas, a enxergar além do que os meus olhos podem ver e a confiar em ti, mesmo quando não compreendo o que está acontecendo. Eu coloco minha vida em tuas mãos e peço que me ajudes a caminhar de acordo com a tua vontade. Que eu possa ser uma testemunha fiel do teu amor e da tua graça, e que a minha vida possa refletir a tua luz para aqueles que me rodeiam. Obrigado por me ouvires e responderes às minhas orações. Amém.